As polícias civil e militar realizaram em águas formosas a operação Break White, visando o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Sete pessoas foram presas, sendo que duas delas já estavam no sistema prisional e outra em flagrante. Segundo as investigações, uma suposta organização criminosa, estabelecida na região, comandada por um detento, utilizava uma família para o cumprimento de ordens. O grupo investigado, que conta com o envolvimento de mais de 15 pessoas, tinha como foco o tráfico de drogas e utilizava de arma de fogo, como por exemplo, fuzis calibre 556 e 762. Ao todo, participaram da ação 57 policiais, entre civis e militares, e também o canil da polícia.